Sim, eles fizeram isso Persona 5 de Royal lançou no Japão há poucos dias atrás E a cerimônia de abertura não poderia ter sido mais de tirar o fôlego Os Phantom Chiefs anunciaram com o estilo O seu maior roubo de dinhe... Coração! Seu maior roubo de coração No meio de Shibuya No cruzamento mais famoso de toda a cidade de Tóquio Todos os telões estampados com o logo dos Phantom Chiefs Cara, como eu queria estar no Japão numa hora dessas O lançamento do The Royal pode ter sido há alguns dias atrás E já tem gente jogando em japonês e tudo mais Mas eu queria fazer um vídeo mostrando absolutamente tudo de novo Que vocês podem encontrar em Persona 5 de Royal Pelo menos até onde os trailers me mostraram Porque eu não vou estar mostrando nada de spoiler aqui do The Royal Vou estar apenas mostrando um grande resumo de uma coletânea que eu fiz Com todos os trailers lançados até o presente momento E provavelmente não vai ter mais porque o jogo já lançou Mas enfim Vamos começar logo de cara com o The Royal A cara do The Royal, na verdade O rosto que estampa ele O que dá razão pro The Royal existir Kasumi Yoshizawa A nova integrante dos Phantom Chiefs Com seus cabelos e olhos vermelhos Ela já de cara me seduziu e me conquistou E por mais que dou a dizer isso Ela é provavelmente a minha nova personagem feminina favorita do jogo Nós sabemos que ela é muito especial por aparência e jeito de ser Mas também ela terá um grande papel na nova trama de Persona 6 de Royal Com seu Persona Cinderela Usando seus poderes para roubar sonhos ou alterar a realidade Eu não vou me estender muito nisso Tá legal, por motivos óbvios Mas saibam que todo o plot do The Royal é graças a essa personagem Kasumi Yoshizawa Guarda esse nome Ela é muito importante Ela é maravilhosa Vamos prosseguir Temos também dois novos personagens Além da Kasumi Sendo um deles o José E o Takuto Maruki Que é o conselheiro misterioso da escola de Shujin Nós não sabemos muito sobre ele Só pelos trailers Embora ele tenha muito cara de alguém Que eu conheço já de uns jogos atrás Mas sabemos que ele é um Confidence novo Que nós teremos para explorar Isso vai ser bem legal Mas é só isso que nós temos pelos trailers Quanto ao José Ele é meio que um guia espiritual Nós temos mais informações sobre ele Ele é muito maneiro, tá? Só por sinal Digamos que ele seja o que está trazendo mais coisas para o Mementos Pois graças a ele O Mementos agora vai ter muito mais graça de se explorar Teremos várias coisas para encontrar por lá Como tesouros ou artefatos E esses artefatos podem ser usados para tornar Tanto a Velvet Room mais interessante Quanto o My Palace Que já é a mais nova adição do The Royal Uma das mais recentes anunciadas também Vamos falar sobre ele agora Porque o My Palace é um lugar novo Que você vai poder expor praticamente qualquer recurso do jogo Seja gráfico ou de música Em um ambiente customizado E exibir para todos os seus amigos É como uma grande galeria de arte Só que é o seu Palace Lá você vai poder também jogar cartas com os seus amigos Fazer apostas com eles Virar outro personagem Enfim Muita coisa Eu tenho um vídeo explicando melhor Tintim por tintim Das coisas que foram anunciadas para o My Palace Eu fiz uma voz até muito vergonhosa lá Mas enfim Eu vou deixar ali na descrição Se vocês quiserem ter mais informações precisas sobre o My Palace Aqui é um resumão Eu estou tentando mostrar tudo de um jeito bem resumido Então vamos para a próxima coisa Que a nova novidade também É uma melhoria bem leve Mas até que perceptível nos gráficos Já que o jogo agora é exclusivo de PS4 Não tem a necessidade de ser feito um port para a Playstation 3 Persona Secret Royal Tem uma capacidade gráfica um pouquinho maior Para deixar a gente mais fascinado Olhando para aquelas belas surras que vamos tomar Depois que sairmos com todas as garotas de uma só vez Grappling Hook Ele veio no Smash como um mini spoiler Do que teríamos no novo Persona Secret Royal E isso vai abrir muitas novas possibilidades de gameplays durante os palaces Porque já foi anunciado que todos os palaces terão melhorias Terão mais coisas para fazer Mais puzzles e tudo mais Até nas próprias boss fights será mais interessante Então Grappling Hook com certeza vai fazer uma parte bem importante disso Temos também novas interações com os Phantom Thieves A.K.A. o Showtime Que é basicamente um All-Lord Attack Porém é uma interação que você faz com outro Phantom Thief Então é uma cutscenezinha meio animada em 3D e tal De você e o seu aliado performando um All-Lord Attack juntos É bem maneiro, é bem estiloso E eu sempre vou querer fazer quando tiver a oportunidade Fora isso, falando sobre os All-Lord Attacks Nós temos um novinho em folha feito para Futaba Finalmente, ela estava merecendo um Além é claro do próprio All-Lord Attack da Kasumi Que como ela é a nova Phantom Thief Ela vem com um All-Lord Attack só para ela também Agora, preparem suas pernas e mapas de metrô Pois mais lugares para nos perdermos na cidade estão chegando Temos novos lugares como o kit de hoje E novos prédios para entrarmos e passarmos um tempo com os amigos Jogando ou conversando Poderíamos também conversar com a Caroline Justine no mundo real De uma forma mais casual também Talvez receberemos mais quests delas Que não tenham a ver só com o Confident Isso seria bem legal E por falar nelas A Vavestrum também está cheia de coisa nova Mas o que mais chamou a atenção mesmo Foi o Challenge Battle Que te permitirá enfrentar diversas ondas de demons Valendo recompensas boas se vocês vencerem eles Mas é, boa sorte vencendo eles Persona 5 de Royal também conta com um novo Palace muito irado Onde vamos poder usar tudo de novo das mecânicas de combate Grappling Hook Além de ver um novo Demon adicionado em Persona 5 O Demon em si não é novo O nome dele é Biake E ele já está na série Persona desde Persona 2 Mas ele só apareceu em Persona 2 E agora está reaparecendo em Persona 5 O que é muito legal O design dele ficou muito maneiro Ele mudou um pouquinho a escrita dele De Persona 2 para Persona 5 Ficou um pouquinho mais simples E é, eu gosto dele Ele é legal E é claro Eu não posso deixar de citar aqui com muita Mas muita ênfase O incrível trabalho de música do Shoji Meguru E da Linaizumi Tudo que esse cara toca Vira uma masterpiece E tudo que essa cantora canta Vira uma masterpiece também É impressionante o trabalho dos dois Como o Shoji Meguru consegue compor umas músicas perfeitas Para que ele mudem do jogo O cara é fenomenal Ele é um deus da música E a Linaizumi é uma deusa da garganta Porque, minha nossa A voz dela atinge Tais níveis que Uau Apenas escutem as músicas Se vocês puderem Minha favorita do novo é I Believe Eu mal vejo a hora de poder Ouvi-la no jogo E falando em música Também temos uma nova música A Takeover Que ela toca Se você pegar a Shadow Desprevenida Essa é uma nova feature Também do Persona Secret Royal Que eu nem incluí na lista Mas eu acabei de me lembrar Estou falando aqui agora Se você pegar a Shadow Desprevenida É... Como se fosse um ambush Você vai tocar uma nova música Sem ser a Last Surprise Que seria no caso então A Takeover Agora você também receberá ligações Ao invés de só SMS Então, já sabe Não vai dar pra falar pra Kawakami Que você tá em casa estudando Quando na verdade Você tá fazendo o dever de casa Na casa da Makoto Agora uma das partes Que eu mais gosto Porque eu faço vídeos pra internet Eu preciso de imagens bonitas Pra botar na thumbnail Novas cutscenes Dos novos eventos Que teremos Dos Fental Thieves E do resto da história Mas Teremos cenas exclusivas Dos Fental Thieves Por exemplo Comemorando o Ano Novo juntos Isso vai ser muito bonito De se ver Vai render muito a thumbnail E é isso Vai ser muito maneiro Novas cutscenes Vindo aí pessoal E já prepara a carteira Pois temos novas Demon Negotiations Para passar mais raiva Mas se barganhar Não fura a sua praia E você não conseguir fazer Com que o Demon Se junte à sua equipe Enquanto você tá fazendo A negociação Ainda dá pra pegar ele Na Velvet Room Que a propósito Se você quiser pegar ele Por fusão Você terá novas opções De fusão agora Você terá novos resultados Também de personas Então Não necessariamente Personas novas Entrarão no Compendium Além do próprio Biark Que eu tinha mencionado antes Mas você terá Novos resultados De fusões Mais fusões Diversificadas E tudo mais O que é ótimo Ainda na Velvet Room Novas DLCs de Boss Fight Estarão presentes no jogo Sendo uma de combate Contra o protagonista De Persona 3 E a outra Contra o protagonista De Persona 4 Não só isso Mas também temos Outros cosméticos E novas imagens De perfil Enquanto conversamos Com alguém Vale lembrar também Que os Confidents Que já conhecemos Terão algumas remodelações Tornando eles Um pouco mais interessantes E extensos E alguns dos Fatal Thieves Terão uma nova evolução Para os seus personas Além de um novo menu Confess Access Para Copy Assist Status Assist Agora você também Tem um novo menu Do jogo em si Que tá maravilhoso Nas ruas de Shibuya Com uma música calminha Tá ao máximo Cara Ai meu Deus Eu não vejo a hora de jogar Além disso Também teremos Novas formas de Shadows Que parecem ser Muito perigosas E também vão te dar Muitas recompensas Se você conseguir derrotá-las Temos também Uma nova opening Que os fãs odiaram Além de muitos Outros momentos Que você vai poder passar Com os Fatal Thieves Ou sozinho Assim O Morgana Vai te mandar Ir dormir Com menos frequência Se você tá achando Que isso é muita coisa Pra fazer de novo Além de tudo Que você já tinha que fazer Antes no jogo anterior E com tudo isso Eu digo Todas as garotas Que você tinha que conquistar O coração e pegar Não se preocupe Pois Persona Secret Royal Também conta com Muitos mais meses Para você viver Essas experiências novas Sem se sentir impressionado Com o jogo próximo Do fim Vale ressaltar também Que o jogo Terá um novo final Que acredito Que seja um novo True Ending O que por si só Já vai ser muito interessante E é Eu espero De verdade Conseguir ele Não se preocupe Eu vou Não aguento mais Eu tentei conversar tudo De um jeito bem direto Pra não enrolar vocês Muito aqui Então Eu espero que eu não tenha Deixado nada de relevante Pra trás Lembrando Eu só estou contando O que foi revelado Nos trailers Para preveni-los De qualquer tipo de spoiler Então Se eu esqueci De falar alguma coisa Tenha um bom senso De só falar Se for algo Que foi mostrado Nos trailers Ok Bom É isso pessoal Pra quem ainda Pergunta todo dia Persona Secret Royal Será lançado no ocidente No segundo trimestre De 2020 Ou seja Por volta do outono Aqui no Brasil E sim Eu farei série Completamente legendada Pra vocês Do jeito de sempre Eu conto com a presença De vocês Vai ser incrível Muito obrigado Por assistirem Os meus vídeos Em que eu mais grito De ansiedade Do que falo Alguma coisa relevante Isso é muito importante Pra mim Sério Até mais pessoal